É Tati Pinque, o batidão romântico Chega de tantas mentiras, brincou com o meu amor Era um dia tão bonito, quando você se revelou Lembro do primeiro beijo, lembro do primeiro olhar Quando penso em você, não vou te ter, mas não vou te amar Você não sai de mim Você não sabe a dor Quando me enganou Não adianta vir aqui implorar perdão Seu lance destruiu meu coração É Tati Pinque, o batidão romântico Chega de tantas mentiras, brincou com o meu amor Era um dia tão bonito, quando você se revelou Lembro do primeiro beijo, lembro do primeiro olhar Quando penso em você, não vou te ter, mas não vou te amar Você não sai de mim Você não sabe a dor Quando me enganou Não adianta vir aqui implorar perdão Você não sai de mim Você não sai de mim Você não sabe a dor Quando me enganou Não adianta vir aqui implorar perdão Seu lance destruiu meu coração Não adianta vir aqui implorar perdão Não adianta vir aqui implorar perdão Seu lance destruiu meu coração Não adianta vir aqui implorar perdão